A noite cai, o frio desce, mas aqui dentro predomina esse amor que me aquece Protege da solidão A noite cai, a chuva traz, vem minha aflição, mas é o amor que está aqui dentro Acalma meu coração Passa o inverno, chega o verão, o calor enquece minha emoção Não pelo clima da estação, mas pelo fogo dessa paixão A primavera que eu maria, tranquilidade e maquimera Queria sempre essa alegria, eu sonhando o que me dera No dom é sempre igual, as folhas caem no quintal Só não cai o meu amor, pois não tem jeito, é imortal No dom é sempre igual, as folhas caem no quintal Só não cai o meu amor, pois não tem jeito, não É imortal É imortal Falado 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 Legenda Adriana Zanotto